Segunda vez que a gente fala aqui hoje de senador Canedo, hein, Silvia? Deixa eu conversar aqui um pouquinho com o Tenente Cunha, que participou dessa ocorrência. Tenente, como é que vocês conseguiram chegar até essa pessoa e toda essa droga? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a toda a audiência da TV Record Goiás. A Polícia Militar, por meio do quadragésio 2º Batalhão, conseguiu chegar a esse criminoso através da participação da população. Nós recebemos na noite de ontem uma denúncia, através dos discos de denúncia do quadragésio 2º Batalhão, informando que um veículo estaria sendo utilizado ali na região do Jardim Todo-Santos, o HB20, para o tráfico de drogas. Depois dessas informações, hoje nós deslocamos duas equipes ali para a região e no início da tarde, uma equipe nossa do Tati conseguiu abordar esse veículo. Já com o criminoso, dentro do veículo, foi localizado 100 comprimidos de êxtase e uma peça de maconha. Realizadas as diligências na casa desse criminoso, foram localizadas no total mais 150 peças de maconha e 3.500 comprimidos de êxtase. E é coisa demais, a gente está fazendo uma conta aqui, só de maconha ali tem quase um milhão de reais. Exatamente, droga avaliada em mais de um milhão de reais. Gente, é coisa demais. Agora esse homem já tinha passagens pela polícia, o que aconteceu com ele? Não, ele não tinha passagens pela polícia, a primeira passagem agora vai responder um tráfico de drogas. E a gente espera que fique preso mesmo, né, tenente? Obrigada pela sua participação, Silvia.